E você fez muito como ator, assim, sem caminha, outro dia... Os descamisados, né? Era boa pinta? Era um termo pejorativo, assim, diminutivo, na época, né? Mas eu não tô falando, tô falando... Não, não, não tô dizendo você, eu tô dizendo... Bacana, né? Boa pinta? As pessoas mandavam essa, tipo, assim, né? A pessoa é famosa por causa disso daí. Não, mas o corpo bonito, a gente gosta de ver mulher bonita... Sim, mas aí a pessoa só fica nisso, né? Aí acaba que não vê o ator, não vê a dramaturgia, não vê o teu trabalho... Isso foi uma ocasião de que teve um certo trauma, sim, pra mim. Porque eu imprimia bastante dramaturgia nos personagens, estudava bastante isso. E muitos colegas me sacaneavam com isso. De quê? De isso, de chegar pra mim e tal, não sei o quê. Uma vez, umas piadas assim, você ainda não vai nem dizer o nome do cara. É, não precisa. Não vou dizer... Ô, Humberto, desculpa, não te conheci, você tá de camisa. Ah, cara. Sabe? Quer dizer, é uma coisa pejorativa, você tá entendendo? Como é que era o nome daquele cara que era um galã também da Globo, que esqueci o nome dele. Mas hoje não é pejorativo mais. Hoje já é uma coisa que é... Um elogio. Acabou virando um... Ok, era o descamisado. Era o descamisado. Era a característica do Carlos Lombardi. Era uma época testosterônica, vamos dizer assim, de novelas com embasamentos héteros, muito héteros, né? Hoje tá bem mudado. Mudou bastante. Mudou bastante. Então, quer dizer... E agora, uma pergunta. Tu pegava todas ou só a metade? Escapava alguma? Na novela, todas. Pegava todas? Era, na novela, o personagem pegava aquelas que o autor escrevia que era pra pegar, né? Ah, é. Às vezes ele era pego, o personagem também, né? Não pegava. Ele era pego e dizia, opa, que isso? Não sei o que, você... Opa, peraí, peraí, mas... Segura a onda. Mas assim, né? Tinha cenas que eram assim, né? E dentro desses papéis todos que você fez, teve algum que você se recusou a fazer? Algum que você não gostava de fazer? Não, teve novelas que eu pedi pra sair mesmo. É mesmo? É, de tanta bagunça, de tanta... Que você é casca grossa. É, de tanta... Vamos dizer assim, né? De tanto... Nossa, de tanta degradação de incompetência dentro da parte da produção, entende? Com os horários e privilégios a outros concedidos, entendeu? De situações que eu nunca me coloquei, você tá entendendo? Então, isso começou a me chatear e eu via que não mudava, eu falava com fulano, com ciclano, com ciclano, mas isso tudo era dentro de uma combinação. Eu falava, foram... Eu chegava, ia na diretoria geral e falava, olha, não tô feliz, não tô satisfeito, isso daí é muita bagunça pro meu gosto, eu não gosto de trabalhar com pessoas assim, eu que sou sério, eu gosto de organização, de tudo direitinho. É muita gente que não sabe texto, que fica me, sabe, na cara dura decorando o texto na minha cara, você tá entendendo? Me utilizando ainda como coach, entendeu? Como uma pessoa pra decorar, não chega pronta, a gente demora horas. E a impressão... Chega atrasado, duas horas, três horas, não chega, eu fico esperando, acaba o meu dia todo, não consigo ir um dentista que eu marquei, que eu iria, sabe? Numas situações assim... E eu acho que eu te conheço... E ninguém toma nenhuma altitude, sabe? Dentro do núcleo ali da novela. Ah, aí eu tinha que ir na diretoria geral e falar... E você manda na lata, tu não é um cara de poucas palavras, não, né? Eu não, nunca fui assim, rispido com ninguém. Não, não é rispido, você é um cara de atitude. É, mas eu ficava incomodado, entendeu? Incomodado. Não me confrontava, não, mas ficava incomodado e ia na diretoria geral. E falava, olha, tá assim, tá assim, por favor, o que puder fazer pra me tirar, tá me fazendo mal. Não gosto de trabalhar assim, com gente que não é séria. Foram duas novelas que eu tive isso. Não precisa nem falar o nome, deixa eu falar. Não, não vou falar, que é pra não comprometer ninguém, mas...